Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como mudar a senha do aplicativo FGTS, é isso mesmo, é simples e rápido, então vamos lá. Aqui eu estou com o aplicativo aberto, mas não me conectei à minha conta, porque a gente não vai se conectar à conta, tá? Para poder mudar a senha. A gente vai começar clicando aqui na opção entrar no aplicativo, pode clicar agora na opção continuar, e pronto, você vai ser redirecionado, aqui você começa colocando o seu CPF. Terminei de digitar, terminou de digitar, clica em próximo, eles vão mandar aqui um código para você, tá? Para confirmar que é você mesmo que está tentando fazer esse login na sua conta, você clica aqui em receber código, e eles vão mandar um código por e-mail, tá? De seis dígitos, você entra no seu e-mail, verifica o código para digitar aqui. Eu vou olhar no meu e-mail, é bem rápido, já recebi, vou digitar, digitei, vou clicar em enviar agora, e você vem para a parte da senha, só que ao invés de você colocar a sua senha aqui, você vai clicar aqui embaixo na opção recuperar a senha, clica, clicando, eles vão pedir para você digitar novamente seu CPF, digitei, vou clicar em continuar, e pronto, observem que vai aparecer essa mensagem aqui, que em breve você receberá instruções no e-mail cadastrado. Então, você vai acessar seu e-mail, que vai ter um link dentro desse e-mail para você redefinir sua senha. Eu vou acessar aqui meu e-mail para mostrar para vocês. Pronto, estou aqui no e-mail, vocês vão receber uma mensagem como essa aqui, redefinição de senha, e aqui você vai clicar na opção link para redefinir credenciais, tá? Observem aqui que é o login caixa, já que o FGTS aplicativo é da Caixa Econômica Federal. Então, você clica aqui em link para redefinir credenciais. Clicando, eles vão perguntar aí com que navegador você quer abrir, você pode escolher o Chrome, enfim, o navegador que você utiliza no seu celular, eu vou clicar aqui no Safari. Pronto, você vai ser redirecionado para redefinir sua senha. Então, o que você vai fazer? Simplesmente digitar aqui sua nova senha, confirmar sua nova senha e clicar em continuar e vai aparecer a mensagem que sua senha foi atualizada, tá? Nesse caso aqui, eles colocam para você não colocar número de CPF, não colocar dígitos repetidos, sequências numéricas tipo 1, 2, 3, data de nascimento. Evita essas informações para que sua senha seja uma senha segura, tá? Deve ter pelo menos seis dígitos, seis caracteres, ou seja, seis números, tá bom? Não pode ser letra. Então, é só você digitar. Eu não quero trocar a minha, eu troquei minha senha há poucos dias, mas o passo a passo é esse para você mudar a senha do aplicativo FGTS. Aqui é só você digitar sua senha aqui em cima, digitar novamente aqui embaixo, clicar em continuar e você alterou sua senha do aplicativo FGTS. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.